Nesse vídeo vamos tentar chegar às Far Lands Hey pessoal, beleza? Aqui é o Ronan E bem galera, eu tô aqui mais uma vez no Minecraft Bedrock Edition Como vocês estão vendo, tá tendo uma tremedeira aí na tela Eu vou explicar pra vocês o que é Na verdade foram alguns inscritos que me explicaram Então eu vou explicar pra quem não sabe ainda Mas é o seguinte, recentemente aqui no canal Eu mostrei um bug pra vocês Porque o bug basicamente você precisa criar um portal Para viajar para a dimensão do Nether E meio que nessa transição do Overworld para o Nether Você clica na cama E então você vai para o Nether normalmente Porém quando você volta para o Overworld Você deveria voltar para o local que você estava Entretanto você vai surgir Num local totalmente aleatório E distante de onde você estava Então é um bug bem interessante Eu achava que não tinha nenhuma vantagem Nenhum benefício, vamos dizer assim E para quem tem o objetivo de ficar apenas em uma área Realmente não tem Mas quem pretende viajar para as Farlands Que são as terras distantes Realmente esse bug pode ser muito bom Muito interessante Deixa eu tirar essa chuva aqui rapidinho Barra Weather Clear Prontinho Então galera No último vídeo eu não tinha ativado as coordenadas Nesse daqui eu ativei E vejam só onde é que eu vim parar Eu vim parar aqui nas coordenadas Menos 1.282.439 Eu acho que essa posição é um dos X Aí a altura é 71 E para outra direção 593.724 Então o cara foi bem distante Mas vamos lá Explica agora porque esse personagem está tremendo Galera justamente por conta dessas coordenadas aí O inscrito comentou que quando você passa de 1 milhão Significa que você está perto das Farlands É justamente o limite do jogo A borda do jogo Então por esse motivo Começa a travar a si mesmo Inclusive tem alguns blocos que ficam Sem física Sem mecânica Você consegue atravessar por eles Tem alguns que ficam invisíveis Deixa eu Até os mobs se eu me engano Bugam Deixa eu ver aqui É a cara Até a ovelha está Olha isso meu Até a ovelha está bugando quando anda Então esse bug é bem curioso E cara Aproveitando que eu já estou aqui Estou longe Nesse vídeo Vamos tentar chegar As Farlands Então deixa eu só me afastar desse portal aqui Vamos para outra área Deixa eu ver aqui Logo ali em frente Eu criei mais um portal E vou fazer novamente esse bug Dessa vez eu posso chegar muito longe Galera Porque eu já passei de um milhão Cara Eu estava longe disso Eu devia estar mais ou menos Uns 20 mil apenas Vim para um milhão Cara Foi muito curioso Vamos criar aqui Um portalzinho do Nether Inclusive Para quem não viu o primeiro vídeo Vai aprender agora Como faz o bug Você precisa criar O portal do Nether Primeiramente Meu Dessa vez Estou achando que vai muito longe Cara Eu sinceramente Não faço ideia Até o qual longe vai Mas vamos ver Você cria o portal do Nether Coloca uma cama próxima aqui Colocar o modo sobrevivência Coloca também Para ficar de noite Para a gente conseguir dormir na cama E já dá para fazer o teste Vamos lá Pronto Fica aqui Assim que a gente estiver entrando Você clica Pronto Cliquei Pronto O personagem vai viajar para o Nether Caramba Esse Deixa eu ver É cara Até o Nether está travando Será que existe as Farlands do Nether? Cara Fiquei curioso nisso Mas vamos lá Pessoal Hora da Verdade Vocês estão vendo Minhas coordenadas Tá Mesmo por enquanto Um milhão Duzentos e poucos mil Daí veio para muita distância Agora galera Pronto Essa parte aqui Não tem segredo Só voltar para o Overworld E vamos ver Caramba Vim para quanto? Deixa eu ver aqui Cara Eu acho que aumentou Caramba Dez milhões Duzentos e sessenta mil Novecentos e oitenta E aí galera Vim para longe Demais Cara Que é isso Ih galera Eu acho que isso aqui Não estou conseguindo me mover Cara Olha aí Está tudo bugado Olha só As gramas Alguns desses efeitos Deixa eu trocar o modo Aqui Barra game mod Criativo Vamos ver se consigo Ah Consigo Mas não consigo Ir para lá galera Nem para cá Apenas para cá Ou para cá Vocês viram isso Consegui atravessar o bloco Isso daqui Você não consegue fazer No Minecraft A menos que estivesse No modo espectador E meu Sinistro galera Sinistro Deixa eu pegar um Enlighter aqui Para ver se Dá para voar Mas eu acho que Não vai ter como não Vou pegar aqui Para o lugar É difícil E aí galera Dessa vez Parece que eu cheguei Realmente As farlands Ah consigo ir sim Ainda bem Consigo ir Eu tenho visto Algumas imagens Que mostravam Literalmente A borda do jogo Umas condições Bem esquisitas As montanhas Não sei Não sei se na versão Bedrock Tem né Porque a versão Ah encontrei Aqui algumas estruturas Interessante Então como eu estava falando A versão Java Do Minecraft É um pouquinho diferente Da Bedrock Então posso ser Que algumas mecânicas Sejam diferentes No limite do jogo Também Ó cheguei aqui Numa vila Será que vai ter Algum andeão Ih galera Vixe Caramba agora O negócio está feio Galera É realmente Se eu tentar andar Não vai Tem que ser apenas Soldar com a Elytra Ó consigo atravessar Os blocos Eu cheguei muito longe Galera Cheguei muito longe Cara Vamos ser mais radical ainda Vamos fazer outro portal Será que vai? Vixe cara Eu nem vi Onde é que isso vai dar Cara vai ser muito insano A distância Desse outro portal Foi tão grande Que pulou Para 8 milhões Mais ou menos De distância Foi 9 Sendo que O perigo que eu percebi Cada vez que eu viajo A distância é maior Galera O negócio está insano Vamos lá Eita Não Ah galera Morri Eu acho que Deixa eu ver Onde é que eu voltei É eu voltei Para aquele local Que ainda não era tão distante Assim Já era distante É porque já está travando Mas Meu não dá Simplesmente Quando eu troco o modo O personagem atravessa Os blocos Porque não tem mais física Não tem mais nada Pessoal Vou fazer o teste Mais uma vez aqui Para a gente ver Se vai tão longe Novamente Cara Olha a diferença Ele está em 1 milhão Foi para 10 milhões Sinistro Então pessoal Fica aí A minha recomendação Se você quer fazer Esse bug Se você quiser Testar esse bug Não Tente no seu mundo Principal Crie um mundo De testes Porque se você Fizer no seu mundo Principal Pode ser Pode dar muito errado E você perder Ele Enfim Ficar travando E você não conseguir Voltar É só minha dica Vamos lá Galera Nelly Continua travando Mas não é uma surpresa Vamos voltar aqui Para a overwarn E Cai de vez Aqui Tive uma ideia Vou tentar Não sei se aqui Os blocos Tem Física ainda Deixa eu ver as coordenadas 10 milhões de novo Galera É Galera Eu acho que não vai ter Físio Se não tiver Não adianta fazer portal É não adianta Galera Senão eu vou ficar caindo Eternamente Então pessoal Esse daqui Aparentemente É o limite Do minecraft Nossa Parecia ter uns blocos Bugados ali no canto Eu acho que não tem como Chegar mais longe Que isso Talvez até desse Eu continuar com a elytra Ou senão Colocar o comando De teleporte mesmo Mas Utilizando o portal Acho que aqui é o limite Porque nada tem mais físico Eu não consigo nem Ficar Sustentado por um bloco Cara Bem louco esse bug Eu acho que finalmente Cheguei As farlands Comenta aqui O que vocês acharam E também comenta Se você fez esse bug Para que ele fazer O que você achou Como é que foi a sua experiência Aí Meu No meu caso aqui Eu fui parar muito longe Eu criei outro mundo aqui Mas eu não consegui Viajar tão distante assim A diferença foi de apenas Cinquenta mil É muito ainda Mas cara Aqui foi de milhões Passei de um milhão Para dez milhões Bem louco Então é isso pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like E também se inscreva no canal Para receber as nossas atualizações Aí também nos siga Em nossas redes sociais Os links Vão estar na descrição Do vídeo Falou Tchau 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 Tchau